Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba gajotrdi. O vídeo de hoje é um pouco diferente do usual, nós vamos falar sobre os meus dentes, tema que eu nunca trouxe antes aqui no canal. Eu sempre recebi muitos elogios e comentários a respeito do meu sorriso aqui no canal e também nas minhas redes sociais, inclusive, muito obrigado, né? E com os elogios também vem as dúvidas, né? Muita gente já me fez várias perguntas, já me perguntaram se os meus dentes eram de porcelana, se eu havia feito algum procedimento pra clarear os dentes, e até mesmo se os meus dentes eram falsos. E até pouco tempo atrás, a resposta de todas essas perguntas era não, mas recentemente eu decidi testar pela primeira vez na vida o tão famoso clareamento dental, né, gente? O procedimento pra deixar os dentes mais claros e mais brancos. E obviamente que eu ia vir aqui no canal contar tudo pra vocês sobre como foi a minha experiência, dar a minha opinião, falar tintim por tintim e mostrar pra vocês como é que foi o processo ao longo das sessões. Então, se você já quiser acompanhar como foi todo esse procedimento do meu clareamento dental, ver como era o antes e depois e saber todas as minhas opiniões a respeito, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo. Então, gente, antes de começar o vídeo em si e já falar do clareamento dental, eu queria avisar pra vocês que, como eu fui gravando esse vídeo ao longo de vários dias, obviamente eu vou trocar de roupa e de cabelo várias vezes, mas eu sempre vou deixar uma tardinha no canto superior, mostrando pra vocês quantas sessões estavam feitas no momento e em que condições de iluminação eu tava, né? Já que nem sempre eu ia estar aqui no estúdio. Com isso em mente, vamos voltar mais ou menos uma semana atrás, né? Quando eu ainda não tinha feito nenhuma sessão de clareamento dental, mostrando como os meus dentes estavam antes de começar o procedimento. Então, gente, tô gravando esse vídeo aqui super rapidinho antes de começar o clareamento, né? Esses são os meus dentes antes da primeira sessão. Obviamente, né, os meus dentes não são tão amarelados. Assim como vocês podem ver, né, eu sempre tomei muito cuidado com os meus dentes. Desde que eu era pequenininho, minha mãe sempre me instruiu e tal, e eu mantive isso até hoje comigo. Mas esse aqui é o tom dos meus dentes no momento. Os meus dentes não tão me incomodando, eu não tô achando os meus dentes amarelados, tá, gente? Eu sou razoável. Eu sei que eles não são daqueles casos de extrema necessidade de um clareamento, mas também eu nunca fiz um clareamento antes da minha vida, né, gente? Eu tenho 19 anos de idade, então essa vai ser a minha primeira vez. E, obviamente, isso não vai ser uma coisa recorrente, porque assim como vocês viram, né, se eu passei 19 anos e mantive, não totalmente brancos, mas bem claros, né? Esse não vai ser um procedimento que eu vou ficar fazendo recorrentemente a ponto de danificar os meus dentes. Essa aqui vai ser a minha primeira vez durante um bom tempo, eu não vou fazer novamente, né, só pra vocês verem. Tô documentando tudo aqui no canal, porque eu gosto de mostrar pra vocês as coisinhas que eu faço, né? Mas só pra vocês terem uma noção, né? Muito esquisito ficar sorrindo assim do nada. Assim, lembrando que em casos mais graves, né, quando os dentes estão mais amarelados, às vezes o dentista passa só o clareamento que ele mesmo faz, né, que é feito no consultório, Mas em casos mais leves, o dentista te dá opções, né, pra quem quer um sorriso mais branco. Pode ser tanto esse do consultório, quanto um que você faz em casa mesmo 90 dias. Gente, eu não tenho 90 dias de comprometimento com nada e nem com ninguém, entendeu? Eu sou uma pessoa que hoje eu tô com ideia, amanhã eu não tô mais. Então eu decidi fazer esse que vai ser em três sessões no consultório do dentista, e aí já resolve. Ele disse que é o mesmo efeito dos 90 dias, que são dosezinhas mais fracas do clareamento que você mesmo vai fazendo. E também, gente, eu não tenho tempo, né? Quem é que tem 90 dias pra fazer isso? Eu não, né? Então eu vou fazer três sessões, hoje vai ser a primeira. Vou compartilhando os resultados e mostrando tudo pra vocês durante esse vídeo aqui, gente. Espero muito que dê certo. Eu acho que não vai mudar tanta coisa, mas eu tô animado. Não sei por que também. É meu primeiro clareamento e espero que seja o último por muito tempo, né? Então, gente, tô aqui no meu quarto, olha, de frente pra luz do sol. Esses são os meus dentes antes do clareamento. Eles são até branquinhos. Eu nunca fiz clareamento antes na minha vida. Esses aqui são os meus dentes como eles nasceram. Eles são assim, hoje em dia, não tão tão amarelados assim. Mas eu acho que mal um clareamento não vai fazer, né? Até porque eu nunca fiz um clareamento antes. Não é uma coisa tão recorrente assim, a ponto de danificar, né? Esse aqui vai ser o primeiro em 19 anos da minha vida, né? Então, podem reclamar comigo se eu fizer um antes dos meus 38 anos, viu? Gente, acabei de voltar do dentista. Esse aqui é o resultado de uma única sessão. Já é de noite, caras. Não vou nem poder vir aqui na janela, mostrar pra vocês na luz do sol. Porque na verdade, aqui fica mais escuro ainda. Amanhã eu vou mostrar pra vocês antes de eu ir, né? Pra segunda sessão. Mas olha, aqui na luz eu já tô achando um pouquinho mais claro. Assim como eu falei pra vocês, os meus dentes não eram tão escuros, né? Mas eu já acho que já deu um resultado maravilhoso pra uma sessão apenas. Inclusive, o resultado de uma sessão nos meus dentes já é o depois de muita gente, depois de das três sessões, né? Então, imagina como é que vai ficar depois das três sessões. Quem amou, né, meninas? Mais tarde, desço lá no estúdio e mostro pra vocês na câmera, na ring light e tal, e as fotos da câmera. Porque eu vou encher esse vídeo aqui de várias situações com várias iluminações diferentes, né, gente? Pra vocês saberem como é que tá ficando mesmo. De comparação, né, meninas? As minhas unhas que estão tudo manchadas de esmalte, né? Que eu pinto muito a unha e fica manchada. E não me importa também. Então, pessoal, já se passaram algumas horas. Na verdade, já se passaram muitas horas porque já tá bem de noite mesmo, né? Olha só, eu já tô vendo uma diferença. Não sei vocês, comentem aí embaixo o que vocês estão achando. Não é uma diferença tão drástica por causa daqueles dois motivos que eu já falei pra vocês, né? O primeiro é que os meus dentes não eram tão amarelados assim já pra começar. E também porque eu só fiz uma sessão e ainda faltam mais do... Eita, quebrei alguma coisa aqui. E outra também. Porque agora que eu fiz uma sessão, né, gente? Eu ainda vou retornar lá amanhã pra fazer a segunda sessão e depois de amanhã pra fazer a terceira sessão. Aí a gente finaliza. Eu já tô muito satisfeita até o momento, gente. Eu acho que eu vou ficar mais satisfeita ainda com as outras duas sessões. Me contem aí também nos comentários o que vocês estão achando, tá? Então, gente, já é o dia seguinte. Eu acabei de acordar, né? Por isso que eu tô todo descabelado. Mas eu tava devendo pra vocês os dentes, né? Com uma sessão apenas aqui de frente pra janela na luz do sol. E basicamente é isso, né, gente? Esse aqui vai ser o último take que eu vou gravar com uma sessão apenas. Hoje de tarde eu vou lá fazer a segunda e depois eu mostro pra vocês, né? Se tiver alguma diferença e tal. Que eu acho que vai ter, né? A cada sessão vai mudando um pouquinho só, mas aí você analisa o final, né? Tipo, desde o antes de nenhuma sessão até o depois de todas as sessões que você fizer. Mas é isso. Deixa eu sair daqui que eu tô horrível, né, gente? Todo descabelado. E eu volto pra falar com vocês mais tarde. Depois que eu tiver feito a segunda sessão do clareamento dental. Gente, veio aí. Acabei de voltar do clareamento, né? Segunda sessão. Tô tentando aproveitar o restinho de luz do sol que eu ainda consigo aqui pra vocês hoje, gente. Desculpa, baixa a luminosidade. Esse vídeo deve estar todo granulado, porque eu tô gravando direto do iPhone, né? Mas já já também vou gravar pra vocês da luz da janela. E, gente, hoje eu achei que clareou mais ainda, né? Ontem eu não senti sensibilidade de absolutamente nada. Mas hoje eu já senti um pouquinho mais de sensibilidade. Porém, eu aguentei tranquilo e fiz o procedimento até o final, né? Tem gente que não aguenta fazer nenhuma sessão sozinha, né, gente? Mas eu já aguentei duas inteiras. E se eu conseguir, eu vou aguentar a terceira manhã. Eu acho que eu vou conseguir. Geralmente, eu sou bem resistente à dor, né? Mas o resultado até o momento tá esse, né, gente? E eu tô morrendo de fome, vou já escovar os dentes e lanchar e escovar os dentes de novo. Porque eu ainda não escovei os dentes, depois que eu voltei do dentista. Ainda tô no carro. Bom, gente, aproveitando aqui o restinho de luz do sol, né? Que eu tô conseguindo pela janela, depois de duas sessões. Esse aqui é o resultado. Eu acho que clareou mais ainda do que uma sessão só, né? No mínimo, né, gente? Era o que tinha que acontecer. E eu tô gostando bastante do resultado até o momento, né? Amanhã, a gente vai fazer a última sessão de clareamento. E depois disso, eu já gravo os resultados finais, as diferentes luzes. E mostro pra vocês como é que tudo ficou. Principalmente na luz do estúdio, né, gente? Que é onde vocês vão mais me ver. Que é onde eu sempre tô gravando os vídeos e tirando as fotos, né? Mas é isso, tô muito feliz até o momento. Bom, gente, só pro vídeo não ficar incompleto, né? Nossa, Zara tá fazendo zoado aqui. Enfim, gente, pra não ficar incompleto, tô gravando aqui esse take na frente da janela. Depois do clareamento finalizado, né, gente? Os os dentes ficaram bem mais claros e dessa vez ficaram totalmente uniformes, né? Olhando aqui, bem grudado na janela, eu tô muito satisfeita com o resultado. Eu acho que ficou muito mais uniforme do que nas sessões anteriores, né? E é isso, vou mostrar pra vocês como é que ficou lá no estúdio mesmo, de fato. Que eu acho que é a iluminação que vocês vão melhor comparar. Então, gente, tô de volta. Tô aqui no estúdio, né, depois de três sessões feitas. Não sei porque que eu fiz seis, são só três. Eu, obviamente, tô com a mesma roupa e cabelo que eu tava no comecinho do vídeo. Porque eu tô gravando tudo hoje, né, já que as três sessões e o meu clareamento completo já foi feito. Já terminei tudinho que eu ia fazer. No momento, esses aqui são os meus dentes. Eu vou aproximar um pouquinho a imagem, né, pra vocês verem melhor. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver de forma bem focada, né? Eu vou ficar com um sorriso aberto e ficar em silêncio um pouquinho pra vocês poderem ver, né? E, bom, gente, as minhas considerações depois da terceira sessão e depois da finalização do tratamento são bem positivas, no geral. Eu não vou mentir pra vocês. Definitivamente, a sessão que eu mais senti sensibilidade nos meus dentes foi essa última. Na primeira sessão eu senti zero de incômodo, assim como eu falei pra vocês nos updates. Na segunda sessão eu senti algumas pinicadinhas, né, nos meus dentes nos últimos minutos da sessão. E na terceira sessão eu senti algumas pinicadinhas, não muitas também. Porém, já foi mais espalhado, né, no tempo da sessão inteira. Ainda assim, eu não considero essa sensibilidade radical, tá? Não foi nada muito agressivo e nem nada definitivo. Logo depois que o produto foi removido pelo dentista, essas pinicadinhas já pararam e a sensibilidade de pinicadinha mesmo passou. Eu, na verdade, não fiz o último clareamento hoje, né, eu fiz ontem. E eu posso dizer que eu fiquei com as minhas gengivas um pouco sensíveis. Suponho eu que provavelmente por causa dos agentes clareadores na sua boca. Obviamente, não vai ser aplicado produto na sua gengiva, né, você vai clarear só o dente. Mas eu acho que esses residuios acabam fazendo efeito por mais tempo na sua boca. E eu fui perceber isso na terceira sessão. É uma sensação um pouco estranha, eu não sei se vou conseguir explicar muito bem pra vocês. Essa sensibilidade não é uma dor, era mais como se tivesse um ventinho passando na minha gengiva, gente. Eu não sei explicar, desculpem pelo exemplo tosco e idiota. Mas é isso, gente, parece que tem um ventinho, assim, passando na sua gengiva durante algumas horas. E aí, depois de um tempo, essa sensibilidade vai embora e tudo volta ao normal, apenas com seus dentes mais claros mesmo. O meu dentista me explicou, na verdade, ele não me explicou, né, porque eu já sabia disso antes, né, mas ele só me mostrou. Uma cartela de cores de dentes que mostram diferentes cores e tons que os dentes humanos podem ter, né. E eu imagino que você já saiba disso, mas os dentes da gente são ossos, né. Então, obviamente, eles não são 100% brancos, mas eles podem chegar próximo disso. E existem quatro grupos, A, B, C e D, né. Cada um contendo entre três e cinco cores, sendo que apenas uma única cor vai ser a mais clara em cada grupo. As cores que as pessoas tentam chegar, né, dentro desses grupos, geralmente são as que terminam em um, que é o tom mais claro dentro de cada um dos grupos, né. Então, não é de se surpreender. Antes que qualquer debate aconteça aí nos comentários, né, gente. Nesse vídeo, eu só tô explicando a diferença das cores, tá certo? Eu não tô dizendo que um dente mais amarelado ou um dente mais escuro é menos bonito ou menos saudável. Eu me sinto melhor com os meus dentes na classificação 1, né. Eu sabia que era uma possibilidade realista pra mim, já que há pouco tempo atrás eu tinha essa cor naturalmente. E eu também não sou o formato em odontologia, né, gente. Então, eu nem falaria uma coisa dessas. Mas o que eu posso falar é que ninguém precisa fazer um clareamento. A única obrigação que a gente tem, né, com os nossos dentistas é só manter a saúde dos dentes, fazer a escovação certinha e cuidar muito bem deles. Mas voltando ao assunto, como os meus dentes antes do clareamento não eram escuros e eles não estavam tão amarelados assim, eu sabia que era perfeitamente possível que eles voltassem pra o tom original deles, que era o B1. E de fato, eles voltaram, né, antes do clareamento, né, em alguns pontos do meu dente tava chegando a uma coloração B2, o que não tem nada de errado, eu só não queria nos meus dentes. E agora eles estão com a coloração B1, né, que é a que eles já tinham anteriormente. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo com o resultado. Eu vou lembrar daquela regrinha básica, né, pra vocês, gente, de que cada caso é um caso. E pode ser que dentes mais escuros não atinjam a classificação máxima, né, não cheguem até a sua classificação respectiva com o 1, né, no final, que é o mais claro de todos. E também pode ser que você, ou então a pessoa que vá fazer o clareamento, não aguente, né, que tenha os dentes mais sensíveis, ou que a saúde do dente esteja diferente, né, entre vários outros fatores que somente o seu dentista vai saber te responder. Porque eu não sou dentista, eu sou blogueira. E em questão de estética, que envolve saúde, a gente tem que conversar com o profissional mesmo, né, gente. Porque no caso, novamente, né, eu não me formei em odontologia, eu só tô compartilhando a minha experiência com vocês. Eu vou deixar umas fotos de comparação, né, do antes e do depois, e apesar de não ser a coisa mais drástica do mundo, porque assim como eu já falei pra vocês um milhão de vezes nesse vídeo, o antes não tava tão ruim e tão grave, assim, e eu sei disso, deu uma diferença pequena, mas que pra mim fez toda a diferença, deu uma diferença que fez a diferença. Ai, gente, o meu vocabulário hoje tá, assim, sensacional. E eu definitivamente recomendaria, né, se você estiver pensando ou considerando fazer esse procedimento, pra você fazer uma pesquisa, né, conversar com um profissional, conversar com o seu dentista de confiança, fazer as suas pesquisas e, quem sabe, também fazer o procedimento, né. Eu sei que vocês sempre ficam curiosos pra saber o preço, né, dos procedimentos, e eu sempre falo aqui no canal, né, gente. Tem gente que não gosta de falar sobre preços e tal, eu não tô nem aí, gente. As pessoas perguntam e eu respondo, né. Eu paguei na faixa de 800 reais pelo meu clareamento dental, o que, na minha opinião, foi um preço ótimo, ótimo, ótimo. Mas é muito importante eu reiterar e te lembrar de uma coisinha que eu sempre falo, inclusive falei num vídeo que eu falei sobre depilação a laser, né, gente, que esses procedimentos estéticos, eles variam absurdamente de preço, dependendo de N fatores que eu vou listar, inclusive, pra vocês agora, né. Depende da clínica que você for escolher fazer o seu clareamento a laser, depende bastante da região que você mora, gente. Sério, dependendo do lugar que você mora, você pode encontrar até mais barato ainda do que eu paguei no meu, ou até valores mais altos de 1.500, 2.000, 3.000 reais e por aí vai, gente. A questão da região que a gente mora é uma das mais importantes na hora de considerar os valores, né, dos procedimentos que a gente quer fazer, e isso não só em ortodontia, tá, em qualquer área, em qualquer âmbito. E principalmente o fator que vai mais influenciar é a saúde dos seus dentes, como é que seus dentes estão, né. Eu não sou dentista, mas eu tenho quase absoluta certeza de que um dentista não vai fazer um clareamento em cima de qualquer dente, de qualquer jeito, né. Então se os seus dentes talvez não estiverem tão saudáveis, ou tiverem muitas correções a serem feitas antes do clareamento, obviamente essas correções vão ter cursos, isso aí vai aumentar, e só o seu dentista vai poder te responder. Por isso que é tão importante você fazer um orçamento com os dentistas que você tiver interessado e tal, que eles vão poder te explicar direitinho, porque novamente, cada caso é um caso. Inclusive, falando do meu, né, eu não precisei fazer nada, porque bem recentemente eu já havia feito uma limpeza de rotina e um check-up e tal, então tava tudo certo com os meus dentes mesmo, eu voltei mesmo só pra fazer o clareamento, porque eu quis mesmo. Então nada de extraordinário foi necessário, né, eu só cheguei e fiz o procedimento, porque a saúde dos meus dentes e a condição deles me permitiram. Inclusive, já fica aqui a dica, né, gente, se você tiver a oportunidade, vá regularmente ao seu dentista de seis em seis meses no mínimo, porque mesmo que os dentes da gente pareçam saudáveis, né, às vezes a gente pensa, ai, não vai nem mexer em nada, não vai fazer diferença, mas gente, um olhar crítico e um olhar profissional sempre pode evitar que algum pequeno probleminha que a gente não enxergue vire um problemão, então vá ao seu dentista regularmente. Então é isso, pessoal, esse vídeo tratou de um tema bem diferente do usual, né, mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aí embaixo, de se inscrever e ativar o sininho de notificações aqui do canal pra você receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo, né, não vai perder não, menina, se inscreve aí e ativa o sininho. Aproveita e já sai rolando aí no canal, procurando vários outros vídeos que eu tenho certeza que você vai amar, que aqui no canal tem muito vídeo incrível, gente. Não se esqueça também de conferir as minhas redes sociais, né, gente, em arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas outras redes eu posto vários vídeos, fotos, challenges, stories e conteúdos sensacionais que nem sempre chegam aqui no YouTube. Por isso é tão importante você me seguir por lá também, né, corre lá pra conferir, que tem muita coisa legal por lá. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos, né, eu tenho certeza que eles vão gostar bastante. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigada por assistir e... Esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau.